Música Guns N' Roses, Armas e Rosas Esse nome retrata muito bem a trajetória turbulenta de uma das maiores bandas de todos os tempos A capa surrealista de seu primeiro álbum, Appetite for Destruction foi proibida e substituída por outra onde havia uma cruz e cinco caveiras que simbolizavam os membros da banda O primeiro single do álbum, que vendeu mais de 30 milhões de cópias foi Welcome to the Jungle Música Um dos riffs de guitarra mais conhecidos de todos os tempos Era apenas um aquecimento do guitarrista Slash Mas chamou a atenção da banda E se tornou um dos hits mais conhecidos de todos os tempos Sweet Child of Mine Música Música O terceiro single do álbum, Appetite for Destruction foi gravado no Giant Stadium em Nova York em um show de abertura para a banda Aerosmith A música Paradise City No Music Talk de hoje passeamos pelo álbum Appetite for Destruction e suas maiores canções Então vou deixar de bônus Live and Let Die Uma canção de Paul McCartney Music Talk O papo é música 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 Music Talk Oferecimento CNA Inglês Definitivo Ainda dá tempo de aprender inglês e espanhol Venha nos fazer uma visita Música Música Música